Música A greve dos municipários e profissionais do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família de Porto Alegre começou hoje, com foco principal nas pautas da saúde. O compromisso foi de manutenção de 30% dos quadros. No pronto atendimento da Vila Cruzeiro, o serviço foi normal pela manhã. Já na unidade de saúde da Vila dos Comerciários, a adesão foi parcial. Tem dois profissionais que estão na porta, que não estão em atendimento, tem que remarcar que elas estão em greve. Mas a doutora Rosa não fez greve, a minha gente atendeu. No centro de saúde modelo, os médicos cumpriram as agendas, mas foram suspensos os curativos, testes rápidos e todo o serviço de vacinação, por conta da adesão da maior parte da equipe de enfermagem. Não tinha ninguém ali para prestar nenhuma informação. Só tinha um aviso ali que hoje, dia 31, não tinha vacina, não tinha atendimento por falta de funcionários. Os funcionários do município caminharam da Secretaria Municipal de Saúde até o Hospital de Pronto Socorro e depois até a Prefeitura, com bloqueios parciais e transtornos no trânsito. Essa é a primeira greve unificada entre municipários e funcionários do Instituto que reúne profissionais da saúde básica. À tarde, o grupo vai tentar uma agenda com o prefeito Nelson Marquesan Júnior sobre a retirada de projetos e pedido de reposição salarial. É inadmissível que por três anos não negocie conosco a reposição da inflação e agora queira retirar 10%. Seria uma perda total de salários de mestranos de 38%. Um salário que já é o piso mínimo regional, que é 1.249. Vamos tentar conversar com o prefeito e se ele não nos atender, nós iremos até a Câmara de Vereadores amanhã solicitar os vereadores, a mesa de diretor e também o colegiado de líderes para que possam intervir e pedir que o prefeito abra essa mesa de negociação para os trabalhadores do município. A Secretaria de Saúde informou que o impacto da greve foi baixo com três unidades fechadas e 13 com atendimento parcial. Em nota, informou que não vai comentar a pauta dos manifestantes porque existe negociação.